Sou eu Caramba, Luana Cala essa boca Porque só fica Rimando a trua Vou ter que terminar Vou te dizer Você fala, fala, fala Mas a rima, cadê? Meu Deus Meu Deus Que é isso? Rima, Luana 3, 2, 1 Liga aí, Belinha Agora eu vou dizer Você só tá pagando de pá Porque o pai vai querer Você não sabe nem rimar No dia que tá preparando A gente começou a chupirar Você não aguentou Falou que ia dormir Agora vem aí Oi, como vem? Não consegue rimar Porque não para de rimar Agora eu vou dizer E agora eu vou falar A gente vai ter que Pode pagar O McPow de pá A gente vai ter que Ver a compra A gente vai pagar Minuto Quando eu acho que não dá Pra piorar A Bela abre a boca E só faz merda Pode pagar Bye